Bruna, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Que linda! Pra gente fazer uma maravilhosa taça de brownie. Isso mesmo. Meu Deus do céu, Bruna. Cara de Natal, mas na verdade a gente pode comer o ano todo, né? O ano todo. Nós temos o ano todo disponível no nosso cardápio, em opções individuais. A gente faz adaptação quando chega o Natal, né? Porque o pessoal quer uma sobremesa que sirva toda a família. Muito bom, muito bom. E nessa taça brownie, você usa os ingredientes que, digamos assim, são os queridinhos? Sim, são os queridinhos de todo mundo. Tem brownie aqui, já vi que tem morango. Vamos usar os ingredientes, então, da nossa taça brownie, pra gente mostrar pra vocês uma dica maravilhosa pra você arrasar na sobremesa de Natal. Tá aí, ó. Vai leite condensado, creme de leite, chocolate, cacau 100% e essência de baunilha. Vamos começar, então, Bruna? Esses ingredientes são do nosso brigadeiro. É a receita que eu trouxe, nosso brigadeiro blend, que é uma receita bem coringa, né? Que dá pra ser utilizado em diversas outras opções. Nesse recheio, a gente consegue fazer ele tanto como brigadeiro, ponto de enrolar, ponto de bico também, e consegue trabalhar ele aqui, também em ponto de recheio. Que delícia. Aí os ingredientes são básicos. Leite condensado, creme de leite, o cacau e o chocolate, que também é opcional. Eu faço dessa forma porque o meu público gosta de uma sobremesa não tão doce, né? Mas pode ser adicionado o chocolate ao leite também. E o chocolate ou então achocolatado, se for da preferência. A gente utiliza isso pra deixar um pouco mais meio amargo. Mas, olha, realmente, assim, a medida do doce, ela é essencial, né? É verdade. Então segue a receita, tá bom, gente? Que ela sabe das coisas, tenho certeza. E você seguindo a receita vai ficar ainda mais gostoso. Vamos lá, Bruna? Vamos lá. Ó, vamos começar então mostrando aqui pra vocês. Eu vou adicionar o leite condensado. Olha. E a dica é adicionar todos os ingredientes secos logo no leite condensado. Que dessa forma a gente tem um recheio muito mais luzinho, sem nenhum tipo de bruminho. Recheio perfeito. Eu já trouxe a colchonada. Tá. Agora o cacau. A essência branca eu já coloquei junto ao creme de leite. Sim. Porque é a essência de baunil. Isso. E também pode ser utilizado o café. Hum, gostei. Que é a questão de 2 gramas. Você quer ajuda? Isso. Ele serve pra intensificar mais ainda o sabor do chocolate. Pode aumentar. Pronto. Pronto. Isso. Ó. Aí mistura tudo. Isso. Mistura essa parte. Pra ele ficar bem dissolvido. Hum. Nossa taça brownie pra você arrasar na sobremesa de Natal. Você vendo aqui o passo a passo. Olha que delícia. E a montagem também é diferencial. Isso. A montagem é diferencial. Você usa uma taça mais ou menos do tamanho. Esse tamanho é de um litro e meio. Mas também pode ser utilizado em um litro e meio. Mas também pode ser utilizado em uma maior. Sim. Hoje a gente tem no mercado um modelo de taça que é muito bonita. Só que ela é muito difícil no transporte. Como a gente trabalha com delivery, a gente procura embalagens que facilitem a nossa vida. E a gente que você colocou hoje pra nossa receita serve quantas pessoas? Serve de 10 a 15 pessoas. Muita coisa. Então é ó. Um passão. Isso. Aí depois de bem dissolvido a gente adiciona o creme de leite. Uau. Ela já acrescentou também aí a essência de baunilha. Junto com o creme de leite. Que ajuda a intensificar ainda mais o brigadeiro. Que pode também ser substituído pelo café. Que também tem esse poder. Essa ação. Eu amei. Tudo com café pra mim vai bem. Vai bem, né? Sim. Aqui é o leite. Aqui tá? Aqui tá. Isso. Ao vivo aqui no nosso vídeo também. Nós começando com essa delícia. Que coisa maravilhosa. Começar com uma sexta-feira doce. E olha, fica aqui no nosso programa porque também nós estamos em clima de pagode, né? Ó, nós vamos hoje mostrar ao vivo como é que tá a montagem lá no Centro de Convenções de Teresina. Tá bom? Do nosso grande show, nosso grande artista nacional de Aguinho. Você não pode perder todos os detalhes também aqui hoje. Porque até o finalzinho do programa, tá bom? Quem sabe ele não aparece aqui, né? Vai aqui e sei lá. Nada de Aguinho, né? Eu queria aproveitar a oportunidade pra fazer um convite pra todo mundo. Porque a gente vai estar participando de um evento amanhã. É o Love Pet. E ele vai funcionar lá no Parque da Cidadania. A gente vai estar com o nosso stand de vendas. Que legal! Tanto com os sorvetes quanto com os nossos doces. A gente também trabalha com o nosso sorvete artesanal de produção própria. Inclusive a gente trouxe pra mostrar pra vocês. E ó, tá ali também no Instagram, pra quem quiser acompanhar. Como que pronuncia? Deli? Delissariar. Delissariar. Ó, enquanto você tá mexendo aí, eu vou até pegar aqui o que ela trouxe pra gente mostrar. Ó, olha só que coisa mais fofa, né? Aí ó, sorvete natural. Isso, sorvete natural. Sem conservante, sem nenhum tipo de gordura hidrogenada, nem aromatizante. Ai, já quero ir saudar. Tá, pra gente comer sem culpa. A gente faz o delivery dele. Nosso delivery funciona de quinta a sábado e a gente entrega em toda a Terezinha. Aí ó, delissariar. Que legal! E assim, aqui na nossa cozinha a gente tem essa função, sabe? De estimular o microempreendedor. Entender que a partir disso, tantas vidas já foram mudadas. Quando a gente mostra, né, aqui o trabalho de vocês. É bem legal mesmo. A gente vê quanto que vocês são criativos. Inspiram também tantas pessoas no empreendedorismo. Aí eu vou dar mais um recadinho. Hoje do céu. Aí o brigadeiro aqui a gente já finalizou ele. Seguindo toda a receita, ele chega a esse ponto. Assim que começa a borbulhar, a gente já desliga, que é o ponto de recheio. O fuê, a dica do fuê é, depois que o brigadeiro, né, se desliga do fogo, a gente dá uma misturada pra que ele não fique com nenhum gruminho e também vai ganhar um brilho a mais no recheio. Ah, tá lindo. E dessa forma aqui, a gente deixa ele descansar por pelo menos 4 horas pra poder montar uma sobremesa. E aí você já trouxe aqui ele descansado. Você já trouxe ele descansado. E vamos pra montagem. Vamos pra montagem. Vamos lá. É um brigadeiro bem fácil, né, que você aí pode fazer na sua casa, pros seus filhos. E um brigadeiro profissional, que a gente utiliza na nossa cozinha em todos os nossos produtos. Aqui eu vou começar a fazer camadas com o nosso creme branco, creme moça, que também é uma mistura de leite condensado e creme de leite. Não tem mais nada além disso. Olha o capricho da Bruna. E aí você já pode encomendar também sua taça, Braulie. Eles entregam delivery, viu? Aí, gente, sensacional. Você poder... Ah, pra eu afastar o morango? Tá bom. Pra poder mostrar os dois anos. E já já a gente vai lançar o nosso catálogo de Natal. Eba! Já quero, hein, Bruna? Que às vezes também no meio da correria, né? Você tem, às vezes, até alguém pra receber em casa. Isso. Vai fazer um cafezinho. Aí você já arrasa. Chega com a sobremesa dessa. Meu Deus! Isso é uma linguagem de amor, tá bom, gente? Você oferecer coisas gostosas, bonitas, pras pessoas que você ama. Ah, eu adoro receber. Eu adoro. Tem que estar disposta no dia, não é sempre, né? Mas quando eu recebo, eu gosto de fazer bem feio. A palavra de Deus diz que tudo que a gente for fazer, que a gente faça com excelência. Como que para o Senhor? Né? Então é isso que você faz aqui. É. A gente leva todo o carinho. Olha, agora a parte. Aqui a gente vai colocar os browns pra compor a nossa taça. Gente, hoje eu tenho certeza que pessoas assim que eu não vejo há anos aqui na Rede Meio Norte vão aparecer aqui no meu estúdio hoje do nada. Eu tô mentindo? Eu tô falando a verdade. Aí do nada eu vou aparecer. Nosso brown é um sucesso. Não, vamos chegar aqui. Raquel, bom dia. Amigo, tu existe. Venham me ver. Não, vem ver o brown. Agora a gente vai pra parte dos morangos. Quem ama morango é estelinha. Que é a parte que faz a decoração. Adora morango. Pode pegar um. Pode sim. Quem não gosta de morango. De boa, gente não vem, né? Aqui a gente vai cortar ele ao meio. Nossa, ele tá bem suculento. Deu sim. E fazer essa decoração aqui, ó. Colocando ele pra fora. Hum, que bonito que tá ficando. Dá pra ver, viu? Tudo selecionado, tá, gente? A qualidade é imprescindível, né? Com certeza, sem dúvida. A gente foca muito nisso. Ah, mas sei lá, porque as pessoas, elas não entendem. Não é o preço, é o valor. É o trabalho. É a qualidade também dos produtos, né? Você não vai comprar qualquer... Ela não vai comprar qualquer morango, ela não vai... Então, tem que ter um valor agregado, tá, gente? Ó. Hum, delícia. Deixa eu pôr aqui do lado. E todos os nossos produtos são feitos com materiais selecionados. Dá pra ver, Bruninha. Os nossos sorvetes também a gente faz com a seleção maravilhosa de frutas. Eu trouxe alguns pra você degustar. Posso pegar logo aqui, ó. Olha, já quer me dar o que comer, menina. Ah, entendi. Alguns sabores... Não, mas fica tranquila. Deixa eu ir pegando aqui que você vai terminando. Dá aqui, tá ok. Né? Olha só. Uau. Legal, que é na caixinha mesmo. Isso. Esse é o nosso sabor de bacuri. Hum. Que é o campeão de vendas. Tem o nosso sorvete de cacau 100% e o nosso gelato de maracujá. Ela ama. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Esse daqui é o de chocolate? De cacau, 100%. 100%? Jura? Sim. Eu sou intolerante, então esse daqui eu vou poder comer muito. Já vou deixar ele aqui, que já já vou experimentar, tá? Porque hoje tá frio, né? Tá. E aí tá um pouquinho mais congelado. Então eu vou deixar aqui, que já já vou experimentar. Um sorvete sem igual. Você vai provar, você vai ver a diferença. Já sei que vou viciar, viu? É, aqui a gente completa com morangos, porque morango nunca é demais. Meu Deus, é muita coisa. A gente vai colocar mais um pouco do brownie. Mais brownie. Pra completar, né, a taça. Ah, mas também comer uma taça dessa sozinha não dá, né? Tem que dividir mesmo. Tem que chamar os amigos, a família. E aí, isso, por final de semana, no domingo, assistindo filme ou depois do almoço. Hum, delícia. E aí você vem agora com o brigadeiro. Com o brigadeiro. Ah, tá. Deixa eu ver se tem algum paninho aqui. Ah, deixa eu pegar aqui pra você. Se você precisar. Colocar aqui do lado de vocês. É um sabor que faz muito sucesso durante todo o ano. Na nossa confeitaria. Tanto na Páscoa, quanto na pronta entrega. Porque todo dia é dia de ser feliz. É verdade. Ó, ai, meu pai. Uau. Mostra acima agora, pessoal. Ó como tá lindão. Esse brigadeiro é... Pensa em cima. Assim você mata o papai, hein? Nossa, nossa. Assim você me mata. Minha gente. É aqui que eu preciso desbrigadeir. Lá no frango. Ah, a gente vai pra tomar um zé do carinho. Que delícia, que delícia. Você quer o quê? Não, eu preciso fechar. Que delícia. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Gente, o que é isso? Meu Deus do céu. Ó, enquanto você vai finalizando aí com o brigadeiro. Minha gente. Eu achava que parava aí. Aí ela tá... Passa. Meu Deus do céu, Bruna. Que coisa maravilhosa é essa. Posso? Fique à vontade. Nossa senhora. Bota aí, ô Edinho. Nossa, nossa. Assim você me mata. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. meu Deus do céu que que é isso gente nossa delícia agora você tá assim você mata o papai eu ia embora né gente não tinha mais o que fazer aqui Eita o negócio bom Eita o negócio bom Eu queria agradecer a oportunidade do programa e pra mim é uma honra estar por aqui a última vez que eu estive aqui eu tava gestante tava com barrigão ainda quando a Stefania apresentava inclusive um grande carinho por ela e aí gente eu vou reforçar o convite pra vocês a gente vai tá participando do evento Love Pet que vai acontecer no Parque da Cidadania a gente vai tá lá com o nosso stand de vendas com muitas opções de sorvete artesanal e os nossos doces então convida aí todo mundo os amigos leva a família leva o pet que a gente vai tá lá ansioso esperando por vocês Tá aí muito bom eu vou comer bem aqui agora viu que delícia que delícia Bru amém Ó Deus abençoe a sua família obrigada o seu dom que você vem a prosperar cada dia mais e olha quem quiser também encomendar é como que pronuncia delissariar 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 tá aqui também o instagram pra você seguir delissariar 7 como tá aqui na tela tá bom olha adorei volta mais vezes tá certo? É isso aí